Demorou, demorou Cabal, demorou, demorou Gringo louco, demorou, demorou A CDC, demorou, demorou Demorou, chego a sexta-feira, sábado Eu furo a fula porque Demorou, que eu vou pra pista porque Demorou, vem comigo, nego Demorou, chego a sexta-feira, sábado Eu furo a fula porque Demorou, que eu vou pra pista porque Demorou, vem comigo, demorou Eu não vou esperar, vou correr, vou fazer a minha vez chegar É o fim de semana, eu tô no rolê e a fim de ver grana Dinheiro, a fim de ver gatas e taças Para umas 20 garrafas, um brinde pra rapa Muita fumaça, time brota em casa Bem, bem, pra você ver Mas tem que saber chegar, tem que mostrar, proceder Sangue B, tem ideia pra trocar, pode crer Mas agora eu quero ouvir, eu só tocar, pode ser Pode ser Qual é DJ, salve Tamo no baile, aperto o play Observe, que a pista perde agora Satisfação garantida e é na hora Demorou, chego a sexta-feira, sábado Eu furo a fula porque Demorou, que eu vou pra pista porque Demorou, vem comigo, nego Demorou, chego a sexta-feira, sábado Eu furo a fula porque Demorou, que eu vou pra pista porque Demorou, demorou Porque faz tempo que começou Lá na São Bento, lá no metrô Eu continuo, tenho fôlego Eu não tô sozinho, não sei se você reparou Tô com uma rapaziada aqui e ninguém parou Rindo pro topo, subindo tipo um elevador Marketing de rua, até o Jô falou Demorou, esse é o meu lema Junto com, se você anda com Deus não tema Eu sei que todo mundo tem problema Então eu tento entreter você com um poema Qual é? Quando eu tinha só meu CD demo Hoje eu subo no palco pra receber prêmio O tempo passa o tempo inteiro Mas tempo não é de graça, tempo é dinheiro Então, demorou Chego a sexta-feira, sábado Eu furo a fula porque Demorou, que eu vou pra pista porque Demorou, vem comigo, nego Demorou Chego a sexta-feira, sábado Eu furo a fula porque Demorou Que eu vou pra pista porque Demorou 1, 2, 3 da manhã Toda noite é assim, outra vez amanhã Eu vou do camarim pro palco pra van Mas no caminho me para uma fan Falo que roubou o CD da irmã Decorou todas as letras Tem cinco de javan Devorou Devorou Queria saber o que eu ia fazer Quer tirar um lazer? Demorou Ei, maio, já não tô com pressa Posso parar um pouco para uma conversa Vem cá, me mostra essa Tatuagem nas costas Você tem só essa Você fala não começa Mas eu sei que você gosta Então confessa Eu te pego qualquer hora dessas Isso não é ameaça É uma promessa Demorou Chegou sexta-feira, sábado Eu furo a fila porque Demorou Que eu vou pra pista porque Demorou Vem comigo, nego Demorou Chegou sexta-feira, sábado Eu furo a fila porque Demorou Que eu vou pra pista porque Demorou 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 Obrigado.